Recordo com Saudade De os encantos Mercedita Recuada Flor bonita Me lembro de uma vez Aconteci no campo Muito longe Numa tarde Hoje só ficou saudade Desse amor que é sim Desprez e assim nascer O nosso querer Prove no céu É muita fé Mas eu não sei Porque essa flor Estou lhe dores Estou lhe dores Ela se foi Com o nosso amor E assim me fez Confir e ter O que é querer O que é sua fé Foi querer E ter meu coração O tempo foi O tempo foi Passando e as campinas Rejeitando e a saudade E a saudade só ficando Dentro do meu coração Mas apesar do meu coração Mas apesar do tempo É querer O que é seu amor O que é sua fé O que é sua fé Eu não sei Eu não sei O que é sua fé Meu coração Meu coração A CIDADE NO BRASIL